O Réveillon de Salvador vai ter 23 shows e mais de 300 artistas na Praça Cairu, no comércio. Ivete Sangalo, o Rapa, os filhos de Gandhi, estão entre as atrações da noite da virada. O cenário do show será às margens da Bahia de Todos os Santos, com vista para o elevador Lacerda e o mercado modelo. As novidades do Réveillon foram apresentadas pelo prefeito Assemi Neto, na companhia do presidente da Saltur, Isaac Edton, e do secretário de Cultura, Érico Mendonça. A expectativa é reunir durante os cinco dias de shows mais de 1 milhão e 200 mil pessoas entre turistas e baianos, e transformar o evento na segunda maior festa popular do país. A maior festa de rua do país é o Carnaval de Salvador. Se você for ver o que se promove no Brasil em termos de atrações para as pessoas, gratuita, gratuita, é importante destacar. A gente oferece uma festa com padrão e qualidade de qualquer evento privado desse país, porém de graça para as pessoas, sem cobrar absolutamente nada para a população de Salvador e para aqueles que querem nos visitar. No total, serão mais de 300 artistas envolvidos, com queimas de fogos em 15 bairros da cidade. O Réveillon de Salvador custa em torno de 7 milhões de reais. A nossa expectativa é que, fazendo todo um processo de captação, que a gente neutralize, o desejo nosso é neutralizar tudo o que refere às atrações. É de fato que a gente, com a ajuda das empresas, a gente consiga fazer, de fato, a maior festa de Réveillon do país, na cidade de Salvador. Para animar os cinco dias de festa, 23 shows serão apresentados na Praça Cairu. A abertura dos festejos, no dia 28 de dezembro, vai ficar a cargo da tradição do Iléaê. Na sequência, o pop mineiro, da banda Jota Quest. Depois, será a vez do cantor Saulo Fernandes. O pagode vai ser representado pela banda El Tchan. E a noite será encerrada com a rocha romântico do cantor Pablo. No dia 29, a banda Duas Medidas abre a festa. O toque da banda Capital Inicial, Luan Santana e as bandas Timbalada e Pisserico. Na quarta-feira, dia 30 de dezembro, tem o pagode do Sorriso Maroto, Durval Lelis, Wesley Safadão, Harmonia do Samba e Aline Rosa. A última noite do ano fica por conta dos filhos de Gandhi, a dupla Lucas e Orelha e o sertanejo de Jorge e Matheus. Pela segunda vez consecutiva, a virada vai ser comandada pela cantora Ivete Sangalo. Um feliz ano novo! Para fechar a noite, a banda Urrapa e o Arrocha de Tairone Cigano. E para começar o ano com boas energias, no dia 1º de janeiro, o batuque da banda Holodum e o tradicional show da cantora Daniela Mercury. E para começar o ano com boas energias, no dia 1º de janeiro, o batuque da banda, 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 o batuque da banda. E para começar o ano com boas energias, no dia 1º de janeiro, o batuque da banda, 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 o batuque da banda.